A prosperidade na consequência da obediência Rio de Janeiro é isso, é uma cidade maravilhosa, abençoada realmente por Deus É uma das vistas mais lindas do Rio de Janeiro Quando eu era pequena, engraçado, eu pensei que o pão de açúcar era um pão de açúcar realmente Depois que a gente cresce, a gente vê que as coisas mudam Eu falava, pai, será que o pão de açúcar pode chegar a tirar um pedacinho? É um orgulho morar no Rio de Janeiro Em breve, uma história de coragem e fé É um orgulho morar no Rio de Janeiro